E aí, galera do meu canal, que eu vou com vocês, último vídeo do ano de 2013, hein? Bom, passando aqui pra ser feliz, ano novo pra vocês, que do ano de 4, seja um ano abençoado pra todos nós e que venha muito nos conteúdos, né? Porque é muito conteúdo pra vocês. E é isso, amanhã também logo logo sai essa maquiagem que eu fiz pra vocês também, minha maquiagem de ano novo, graças a Deus pra vocês, ó, ficou assim, ó. Detalhado de sombra da Donata, com um pouco de grite da Donata também, e um DNA do branco, como vocês podem ver aqui. Em breve sai sempre pra vocês também, e das coisas que eu te vi aqui no meu nome de casa, vai sair no canal pra vocês também, ok, gente? Então, se você não é inscrito aqui ainda, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa like, comenta aqui se você gostou do canal, compartilha, me segue também nas minhas redes sociais, então não esqueçam tudo aqui do canal também. E é isso, vem muito conteúdo bom em 2024. Bom, gente, é isso. Feliz de novo, família. Bem, beijo pra vocês, até já, 2024, 2024, 2024, tá chegando. Beijo, até, daqui a pouco, porque amanhã já tem a primeira e amanhã já tem vídeo aqui no canal, ok, gente? Tchau, boa noite. Boa noite, bom dia, ou boa tarde, independente do lugar do estado ou país que você assiste, ok? Beijo.